E a polícia tenta localizar o homem suspeito de matar a tiros o peão de rodeio de Rio Bananal Kennedy Carminatis Carton, de 33 anos. Ele foi assassinado na noite do último sábado, durante a festa da cidade do governador Lindenberg, no noroeste do Espírito Santo. O suspeito do crime, segundo a polícia, é o motorista de ambulância da prefeitura de governador Lindenberg, José Pereira da Silva, que está foragido. Na noite anterior, Kennedy teria interferido numa discussão entre o suspeito e um dos organizadores do rodeio. A prefeitura de Rio Bananal lamentou a morte dele e disse que Kennedy partiu deixando um vazio nos corações de todos lá que o conheciam em Rio Bananal. Nossos sentimentos a toda a família.